E aí galera, olha essa placa ali ó Atenção, trecho com alto índice de acidente Vou fazer o trecho Quero que vocês me digam por que que é considerado um trecho de alto índice de acidente Deve ser a estrada ruim demais, é muito buraco Olha que bonitão, fiada puta, esses spoiler aí Só rouba a gente as fotos da gente Quando você tá no oposto, ninguém nem olha pro teu caminhão quando tem um desse no oposto Então aí galera, vamos vendo Sinalização, como é que tá? Tem placa? Tem né Bombada Por que será que é tão perigoso assim esse drift? Será que cai pedra em cima do morro? Será que cai pé de café aí no meio de estrada? Olha quanta arranhada aí no meio da sopa Olha aqui também, olha Quantos acidentes já deu aqui ó O que será né? Rapaz, eu não sei, eu não entendo É que eu não tenho muita experiência de estrada E eu queria que vocês me falasse Isso remete a um vídeo que eu coloquei há um tempo atrás Da carreta que tombou lá na Serra do Azeite Que eu comentei que Era a imprudência do motorista E teve uns caras me queimando Não é porque você não é você pra julgar Quem é você pra julgar o acidente do cara? Descendo a Serra numa curva né E eu caí na besteira de inocentemente comentar e dizer né Pela experiência que eu tenho Do que se tratava o acidente Então agora eu não comento mais Acidentes, essas coisas Olha por que Olha isso aqui, explica pra vocês A curva ali ó Por que que a Alpinitz desse tempo? Hã? Explica aí galera Estrada tá ruim? Hã? Com vocês os comentários né Deve ser a pista muito cheia de buraco né Barro, tá deslizando né Por causa disso né Só nesse feriado no estado de Minas Foram 30 e poucas pessoas mortas Esse único feriadinho de Tiradentes Na rodovia 040-116-381-262 E etc O que será né? Tem gente que não respeita a vida Ele acha que nunca vai acontecer um acidente com ele Ele acha que Ele é invulnerável Aquela ali na boneca não é aquela ali Verdade Então ele acha que Ele é invulnerável Ele acha que nunca vai acontecer Cara, nossa Nem vou comentar agora Olha ontem o cara Me ultrapassou de um jeito Daí não tinha Eu vinha vindo uma van Eu vi os dois Iam bater de frente O cara jogou em cima de mim Chegou a tirar tinta do para-choque Da carreta Isso que eu segurei tudo que deu No caminhão Cheio Três crianças atrás do carro E a mulher na frente Como é que uma vaca dessa Deixa o cara andar desse jeito Na rodovia? Eu que tenho quase 25 anos de estrada Sabe com meu carro Que a minha mulher fica toda hora Vai devagar Vai lombada Olha o sinaleiro Vai devagar Olha o carro Segura Vai devagar Para ir no mercado A minha mulher fala Eu falo Mulher, para Eu dirijo 18 horas por dia Não estou livre desse jeito Mas dirijo 18 horas por dia Para e fica falando Você acha que sabe tudo Eu falo Não, não sei tudo Só que eu tenho um pouco mais de habilidade Que os outros Eu sei a hora que dá para me ultrapassar A hora que eu vou A potência do meu motor A noção de espaço Eu tenho Vai devagar Vai devagar Uma hora você vai bater Então galera Julguem Olha Porque Olha a pista Acidente Olha essa curva Para vocês Quanto é Isso que é Que não dá de ver direito Curva Por favor Olha só Olha só Olha só Parece que passaram um rastelo E tanta arranhada Que está Aí ó 45 50 Certo Então galera Então galera Os caras A sinalização está explicando Está mostrando E o povo E o povo A mulher foi ultrapassar A mulher foi ultrapassar Eu acho um carro Um caminhão carregado de lenha Na curva de lenha E arrancou o feto Quando está sozinho Já tem que cuidar Mas é um Olha Sem comentários É um risco Quando está com a família É um risco Alto velocidade Ultrapassagem Local indivíduo Certo E não manter distância São as maiores As lutas maiores Que acontecem Valeu galera Só um comentáriozinho Papo de bolé Um abraço Tudo de bom Estamos seguindo viagem Já passamos realeza Aqui no estado de Minas Daqui a pouquinho Estamos ali em Muriáé Vamos dar uma abastecida ali Tomar um banho Descansar um pouquinho E vamos seguir viagem Valeu Tchau Tchau